Ana, isso mesmo, estou a fim de passear com a turma mais tarde. Oba, é tão legal comer pipoca depois das aulas. Legal, como é bom dançar com ofites todos os dias. Oba, como é bom tomar milkshake com os amigos todos os dias. Que 10, não é bom brincar no computador, não é boa, no fim de semana. Isso mesmo, eu vou amar fazer ginástica, não é boa, no fim de semana. Isso mesmo, é tão legal comer pipoca com a turma. Oba, nós podemos tomar milkshake com o melocotone, agora mesmo. Isso mesmo, vamos tomar milkshake com ofites nas férias. Oba, nós podemos pegar um cinema com ofites, agora mesmo. Oba, como é bom comer pipoca com a bizuca no fim de semana. Que demais, estou pensando em dançar todos os dias. Que demais, é tão legal comer pipoca com a turma depois das aulas. Que demais, como é bom dançar com os amigos no fim de semana. Que demais, é tão legal passear. Legal, como é bom tomar milkshake com os amigos no fim de semana. Que demais, como é bom brincar no computador com a turma no fim de semana. Oba, vamos brincar no computador com a turma nas férias. Que demais, é tão legal passear com a bizuca. Que demais, nós podemos comer pipoca com a bizuca, agora mesmo.